Fala gente, beleza? Primeira vez aqui em Penha. Realizando uma trilha, né? Mata fechada. Comecei aqui pela Praia de São Miguel. E vou tentar sair lá na Praia da Galitinha. E posteriormente na Praia da Galita. Comecei a trilha aí já. Comecei do outro lado. Vim pela minha rua de cima, vou mostrar aqui no vídeo. Então já estou ofegante, faz muito tempo que eu não faço trilha. Acabei de subir aqui na Rua Evilácio José Mendonça. E aqui no cantinho vai ser a entrada da trilha. Naquela rua ali embaixo eu deixei a minha moto. Falei com uma senhora ali. Perguntei se era perigoso, ela falou que ia bem tranquilo. Então vamos lá fazer essa trilha. Pela primeira vez aqui. Então não conheço nada. Ali a platinha. Trilha da Praia Vermelha. Acho que não vai dar pra ver. Mas tem uma vista muito legal. Aqui na frente praia de São Miguel. E aí dá pra ver esse costão aqui. Depois já é navegantes. Tem uma vista bem bacana. Tá já aí. Dá pra ver o porto. Até mesmo a margem lá de Balneário Camboriú. Aqui ó, primeira bifucação. Segui o caminho da água. Vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá pra ver. Se vai ter alguma abertura aí pro mar. Mas aqui eu já vou começar a descer, rapaz. Ah, tem. Tem um estacionamento ali pra ver os carros. Pelo que eu vi no Maps, tinha outra entrada por baixo também. Pois é, aqui é, tem rua, casa. Então a trilha deve começar aqui. Deve seguir por aqui. Tem uma placa ali. Realmente ó. Galeta e galetinha. Trilha. Por favor não joga lixo. Tem lixo aqui ó. Lixo ali. Não é pra entender esse pessoal que joga lixo na trilha, cara. Fala sério. Realmente, desci a toa. Mas faz parte né. Primeira vez que estou aqui. É bom que no vídeo aí você já pega um bisu e não precisa refazer aí. Se tivesse continuado, eu não teria descido esse percurso. Mas não tem problema. Vamos embora. Só no começo ele tem um pouco de subida. depois é mais reto. Sem falar que consigo ouvir aqui barulho de inseto, natural em geral e também dá pra ver o barulho do mar aqui. O primeiro lagarto que encontrei. Algo interessante dessa trilha é que você pode começar por aqui onde eu iniciei, que é do lado da praia São Miguel ou você pode iniciar do outro lado da praia vermelha e aí a trilha se conecta, você consegue sair lá do outro lado ou vice-versa. A trilha é bem limpa, pra ver que tem bastante movimento pra cá. Olha aí que da hora. Olha só, saindo desse lugar com essa vista. Aqui embaixo, a Praia da Galhetinha. Me falaram, encontrei o pessoal na trilha. Se continuar aqui dá pra conseguir descer. Inclusive eu consigo ver a saída lá embaixo. No GoPro talvez não dê pra ver direito. E lá atrás é a Praia da Galhetinha. Também dá pra chegar. É uma praia deserta, né? Parece que na verdade tem uma casinha lá. Duas casinhas. Não sei se é um quiosque ou se é alguma coisa pra alocar. Ou casa de pescador, pode ser. E já que eu tô aqui, eu vou descer ali na Praia da Galhetinha. Olha só, cara. Tem um rastel aí, rastel a folhas. Aparentemente tem alguém que cuida aí, porque a trilha é bem limpinha mesmo. Eu vou dar uma abertura no céu azul. Baita de um costão aqui. Curtir, hein? Porque tu faz uma trilha completamente dentro da mata. E aí depois você sai de cara pro mar. Muito show de bola. Muito show de bola. Até me lembrei de uma trilha que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Era parecida. Mata fechada. Só que lá saí numa praia realmente. Uma praia própria pra tomar banho. Tinha areia, né? Aqui dá pra ver que tem muita pedra lá. E aqui também, mesmo caso. Não dá pra tomar banho, mas é muito arriscado, né? Salva a vida. Pira. Tem um pescador lá. Inclusive encontrei dois pescadores que estavam voltando com o Molinete. Leu os urubus ali. Lá atrás, o Balão do Camboriú. E lá? Lá onde vai meu dedo? Lá é a praia do monge. Não, o sol tá entre as nuvens ali. Mas se tivesse um dia completamente azul, a vista ser diferente. Mas mesmo assim, tá top, hein? Muito bonito. A trilha tava bem de boa. Agora que choveu forte de noite aí. Aqui de onde eu vim. Achei que ia descer aqui, mas não. Tem arame farpado, vou ter que ir por aqui. Vamos ver qual que é boa. Muita hora nessa calma, né? E aí, ó, o Zorubu. Um abraço pro solenguista. Minha esposa é. Pra onde que eu vou agora. Cara, só de vir aqui já valia a pena. Muito legal. Fazia tempo que eu não... Fazia uns 4, 5 meses aí que eu não fazia nenhuma trilha pequena. E como eu gosto. Então... Vale super a pena. Recomendo aí. Uma trilha fácil de fazer. E eu aí que tô parado, né? Como é de 5 meses. Fiz tranquilo. Dei uma... No começo lá. Ficou mais afegante, mas... Tudo certo. Cara, o mais interessante é que tem gente que mora lá. Aquilo não parece ser uma pautada, não. Deve ser umas casinhas de pescador mesmo. Um alojamento. Mas é da hora. Você moraria ali? Deixa aí nos comentários. O lagarto fugiu. Aqui eu consigo ver ele. Amarelinho. Vocês dão um susto esses lagartos, cara? Quando criança. Lá em Joinville. Também dava pra... Tinha bastante... Mata fechada também. Aqui onde eu morava. No Vila Nova. Mas o interior. Cara. Daí cada cagaça de lagarto. Na vida. E aí. Tem umas boias. Deve ser tarrafa. Eu acho, né? Não entendo nada de pescaria. Cara, aqui é bonito. É grande. Lá onde eu tava, lá em cima. Calma. Água maior. Dá pra ver que não é uma... Prainha pra tomar banho, né? Tem um monte de pedra com limo. Mas é só pra curtir o visual mesmo. Óbvio que dá pra colocar uma cadeira ali. Ficar de boa. Trazer... Uma cadeirinha. Um rango. Passar algumas horas aí. Uma boa companhia. Dá pra curtir à vontade. Um barquinho. É bem ruim pra descer. Cheio de pedra aqui, ó. Acho que eu não vou ir lá, não. Ó, e tem mais uma... Parece um alojamento ali, tá? Tem um país de pato. Parece de salva-vidas. Pelo menos as flores remetem. Vou voltar pra não... Escorregar ali e me machucar. Tô sozinho aqui. Seria trágico ficar sozinho e machucado. Lá tem... Três pessoas. Seis pessoas. E aí, será que são turistas? Trilheiro igual eu ou... Moradores? Mas olha esse cenário. Que da hora. Qualquer trilha que vocês forem fazer... Pra levam... Água. Numa boletinha também. Seja curta. Seja trilha longa, né? Quantidade proporcional aí ao percurso. Eu trouxe uma galfa de um litro. Como eu tô sozinho, vai ser o suficiente. Aqui é uma entrada. Em bananal. Não sei se tem uma vista lá ou se é só pra cuidar as bananas. Mas vamos ver. Não sei se tem alguma vista aí. Mais amplificação. E agora? Caraca, aqui tem uma descida bacana. Dá pra ver o mar. Mas como eu não vi nada no GPS, eu não vou me meter aí. Eu pensei que ia chover. Que é nada, cara. Olha só o sol, hein. Tá estralando. Saindo esse caminho. Na vida eu não gravei porque tinha uma família voltando. Eu não quis gravar eles. Mas aqui vai ser lá na Praia da Galitinha. Dá pra perceber que o pessoal realmente cuida daqui. Tá bem rastelado com as folhas. Pra cá é a Praia da Galitinha. Então bora lá, né? Ver o que que tem de bom. A realidade, pra quem gosta de trilha. Ou... A coisa boa de tudo isso, é... É a própria trilha. É, se tá aqui nesse ambiente. O ar puro, som da natureza. Um monte aí de cigarro. Crentando. E aí... Quando chega nesses lugares é um bônus, né? Seria de bolo. Uma vista pra praia, uma vista pra... Pros morro. Enfim. Só quem gosta mesmo de trilha sabe como é que é. Tem mais pedra do que areia, né? Mas tem uma entradinha ali pra... Se quiser se refrescar, dá pra ver que é calminha. Que é calminha. Tendo cantinho. Tendo cantinho. Galetinha. Tendo cantinho. Pastão. Galeta. Top aqui. Pra descer é fácil Qualquer morrinho não vai de boa Agora pra subir Chegamos Cara, é super rápido Vim muito tranquilo de lá Se deu 10 minutos É muito, tá Eu vim bem de boa, tirando foto, gravando Parando pra curtir a vista É muito tranquilo mesmo Sério, qualquer pessoa pode vir Olha aí as casinhas que eu falei Tem uma Uma bonitinha também Se fosse pra alocar Cara, eu ficaria aqui tranquilamente Passaria alguns dias aí Prêmio de acampar, acender fogueiras E também churrasqueiras similares Com muita cara de vida de pescador mesmo Muita cachorra Não é uma praia, né? Meu, água super limpa aí O cachorro tá aproveitando Mais dois pescador lá Tem outro terceiro lá com guarda-sol Deve ser bom Acho que a mulher é roscosa Vou tirar um tempo aqui Curtir A mulher esteve lá atrás Falar com os caras Pegar outra linha Isso já faz aí uns Quinze minutinhos Agora tá retornando Pra voltar na pescaria aí Como é que rebentar a linha Atrasa, né? Caraca Tem que ir lá Arrumar Retornar Deu aí uns quinze minutos Fruxo, tá? Se não mais As pendas, cara Tem uma mini caverna aqui, ó Que se formou Curioso Tem um bastante cascalho aqui Um monte de concha quebrada Cara, eu fiquei de cara com essas casinhas aí Tem gente que mora aí mesmo Olha aí, ó Parece o O Varela da Luna Lá na Chapada dos Vedeiros Em Goiás Muito parecido Essas pendas aqui Lá é rio, né? Aqui é mar Interessante que essas casas aqui atrás E realmente o pessoal Moram ali Subida mais difícil É uma subida pequena, cara Mas esse é o nível O quanto que eu tô sedentário Então esse foi o vídeo de hoje Praia da Galetinha Praia da Galeta Uma trilha tranquila Só vale lembrar Pelo que eu li nos comentários A conexão que faz até Praia Vermelha Eu vi um comentário que teve Mulheres ali que não se sentiram bem Teve um cara ali que tentou Abusar dela Então aqui deixo meu recado De alerta Mulheres, tem muito cuidado Venham com mais pessoas Sozinhas não venham Pra evitar qualquer perigo Tá bom Então é isso aí, gente Se você curtiu esse vídeo Quer assistir mais vídeos relacionados Se inscreve no canal E a gente se vê por aí Valeu